Por favor, gente, olha só, vocês estão procurando dinheiro no lugar errado. Infelizmente, você tem que prestar muita atenção, senão eles ficam com dinheiro e você fica sem nada. A verdade é essa. E a outra questão, gente, não adianta eu ficar aqui, vindo para o YouTube, ficar lendo notícia de jornal para você. Você não pode simplesmente se satisfazer com isso. Você precisa de informação qualificada e é isso que a gente te proporciona nesse canal. Olha só, extinção do PIS-PASEP, isso mesmo, e a grana para o FGTS. Isso tudo é o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Também vou te mostrar como sacar, inclusive se você é o titular e também herdeiros. E aí vamos falar do que é PIS, do que é PASEP, do que é cota de PIS-PASEP e FGTS. Tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre ter informação qualificada. E olha, é muito dinheiro que a gente pode colocar, injetar aí na economia através dos trabalhadores, aposentados, pensionistas e herdeiros. Fique comigo até o final do vídeo. Eu vou te dar todas essas informações e os caminhos para você fazer isso daí e correr atrás desses 24 bilhões e 400 milhões de reais que estão lá parados e vão prescrever e vão para a União. Se você não sacar, a União vai embolsar. É isso mesmo e eu vou te mostrar isso tudo aqui. Vamos lá, olha só. Muitos não conheciam ou não sabem, sabiam da existência disso daí. Extingue o fundo PIS-PASEP instituído pela lei complementar 26 de 11 de setembro de 75 e transfere o seu patrimônio para o fundo de garantia de tempo de serviço e da outras providências. É isso, gente. Tivemos uma medida provisória que extinguiu, que buscou extinguir o PIS-PASEP, ok? E transferir todo o seu dinheiro para o fundo de garantia. E parte disso realmente foi efetivado. E é por isso que você não está encontrando. E é por isso que quando você vai na Caixa Econômica pedir informação, Ah, não, quero saber se eu tenho PIS para receber. Aí a atendente fala, ah, não tem não. Você, ah, tá, então tá, tchau. É isso que você faz. Por quê? Porque você não se informa corretamente. Porque as pessoas que falam que te informam só lêem notícias de jornal. Não te dão isso daqui. E é isso que a gente tenta fazer. E é isso, gerar cidadania. E você tem que o quê? Ser generoso e compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Belezinha? Olha só. Eu quero tratar diretamente com vocês desse artigo aqui. Olha só. Artigo 2º. Fica extinto em 31 de março e maio de 2020. O fundo PIS-PASEP, cujos ativos passam, ficam transferidos na mesma data para o FGTS. Olha isso daí. E aí vamos lá, gente. Olha. Ele fala o seguinte. Eu quero ler esse parágrafo aqui com vocês. Olha só. Parágrafo único do artigo 3º. As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS, realizadas pelo trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários, deferidas pelo agente operador do FGTS, nos termos do dispositivo da Lei 8036 de 90, serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas vinculadas individuais de origem PIS ou PASEP mantidas em nome do mesmo trabalhador. Olha isso. Eu estou te dando o caminho. O caminho das pedras. Isso aqui é informação qualificada. Isso aqui é cidadania. Ler notícia de jornal, ficar ativo, não é cidadania. Isso aqui é cidadania. É isso que a gente faz nesse canal. Então, por favor, se inscreva aqui e compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você puder. É isso aqui que a gente vai... Aí sim, assim você faz diferença. Então, eu vou te dar como sacar isso, vou te dar como consultar isso e já estou te dando aqui informação qualificada no sentido do quê? Olha, o que está acontecendo? As pessoas, trabalhadores, aposentados, pensionistas e herdeiros, estão indo na Caixa Econômica e estão falando assim Olha, eu queria saber se tem PIS aí para receber. Aí a atendente fala assim, ah, não tem não. Má vontade, muitos, tem gente boa que está ali para trabalhar e tem gente que não está nem aí. Tem gente que nem sabe o que é. Bota ali um estagiário ali na frente e manda ver. E aí você pergunta, olha, tem PIS para receber? Aí a atendente fala, ó, nem consulta às vezes o seu PIS. Não tem não, senhor? Não tem não, senhora? Ah, tá, então tá bom, tchau. Não, você não vai fazer isso. Fala, olha, acho que você está procurando errado. Eu não estou querendo saber somente, eu quero também saber se tem PIS aí do calendário atual, se tem PIS dos anos anteriores aí para receber, sim. Isso eu quero saber, eu quero a tela disso. Mas o que eu quero saber é se tem cota de PIS que foi transferida para o FGTS no período de 71 a 88 para eu receber. É isso que eu quero saber. Se tem cota de PIS, olha aqui, como está aqui, olha, cota, olha aqui, contas vinculadas, como é que está aqui, ó, contas vinculadas individuais de origem PIS PASEP em meu nome aí no FGTS. Isso, o FGTS tem dinheiro meu aí do PIS, de 71 a 88, e eu quero. É isso que eu quero que você consulte. Ah, da onde você tirou isso? Da medida provisória. E aí você vai printar essa tela aqui do que você está vendo aqui, você printa isso daqui e mostra ela. Mostra o gerente. Olha, se a senhora não sabe, eu quero falar com o gerente, mas eu quero exercer a minha cidadania. Eu quero o meu dinheiro. Meus 24 bilhões e 400 milhões de reais não vão para o bolso do governo. Não vão. Aí você vai falar, ah, Giovanni, não vai nada, eles vão me dar. Olha isso. Para a gente finalizar, não saia daí. Olha isso aqui. Leem comigo. Leem comigo. Olha aqui. Leem comigo. Os recursos remanescentes nas contas de que trata o capítulo do parágrafo do artigo 3º serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025 nos termos do dispositivo do inciso 3º, capte, artigo 1.275, aí está falando aqui, olha, deixou, é da União. Os recursos dos depósitos abandonados nos termos do capte desse artigo que a gente acabou de ler passarão à propriedade da União. Então, você tem noção? Olha só. Volta aqui para mim. São 24 bilhões e 500 milhões de reais que você tem direito, só que você está procurando errado. Por que você está procurando errado? Porque, infelizmente, tem gente aqui te informando errado, mas aqui a gente não te informa errado. Essa é a diferença de você estar aqui. Essa é a diferença de você fazer parte aqui do canal. Faça parte, se inscreva e compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Então, olha só, você vai sim. PIS, Caixa Econômica, PASEP, Banco do Brasil. Já vou te dar o link para os dois. Você vai chegar na Caixa Econômica Federal, eu estou insistindo na Caixa Econômica Federal, por quê? Porque são os trabalhadores de carteira assinada, da iniciativa privada. PIS são os servidores públicos que, normalmente, servidores públicos recebem. E aí entra a grande diferença. Eu tenho certeza que 99% dessa grana é de trabalhador da iniciativa privada. Olha quanto dinheiro você tem no FGTS. A gente está falando de revisão do FGTS, da taxa terra. Estamos falando aqui do PIS que foi transferido para o seu FGTS, que está lá, 24 bilhões e 500 milhões de reais. Olha quanto dinheiro esse canal está buscando, está te alertando para você buscar. Isso é cidadania, gente. O dinheiro está lá e, às vezes, você está passando dificuldade aí sem precisar. Está passando por isso. Então, olha só, você vai chegar na Caixa Econômica, trabalhador, trabalhadora, aposentado, pensionista, herdeiros, vocês vão chegar lá e vão falar o seguinte, olha, eu quero saber se eu tenho o PIS atual do ano corrente, o calendário atual, eu quero saber se eu tenho o PIS dos anos anteriores para receber, mas eu também quero saber se eu tenho o PIS, a cota de PIS que foi transferido para o meu FGTS. PIS. Isso eu quero saber. E aí eu quero que você me informe. E aí você vai falar, Giovanni, mas, tá, da onde está isso? Eu vou te dar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link dessa medida provisória. É a MP 946 de 2020. Aí alguém vai falar assim para mim, Giovanni, mas ela está revogada. Está aí, estou trazendo para vocês. E está aqui também, olha aqui, perdeu a eficácia. Ah, Giovanni, está vendo? Não sai, não. Ah, Giovanni, perdeu a eficácia. Não, gente. A MP, ela tem força de lei. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. Deixa eu te explicar. A medida provisória, ela tem força de lei. E os efeitos que essa medida provisória produziram, relacionados a fatos anteriores, ela continua. Então, ela não extinguiu ainda o PIS-PASEP. Pode voltar aí. Pode voltar uma nova medida provisória buscando isso. Mas ela sim, ela confirmou aí os valores. O que essa medida provisória buscou, na verdade, não foi extinguir o PIS-PASEP. Foi pegar esses 24 bilhões e 400 milhões que estão lá e já preparar tudo direitinho, toda a documentação para esse dinheiro ir para o bolso do governo federal. E você não ter direito a nada. O dinheiro é seu. Você trabalhou. Seu pai trabalhou. Sua mãe trabalhou. E vai tudo para o governo, se você não tomar uma atitude. Então, é isso que a gente vai buscar te passar aqui. E aí, o que eu quero passar para vocês também? Então, olha só. Jovara, a medida provisória perdeu a vigência. Perdeu. Mas surtiu efeito principalmente para alertar quanto às cotas. As cotas do PIS que foram transferidas para o FGTS. Ela também está aí já deixando bem claro que a partir de 1º de junho de 2025, o dinheiro vai todo para a União. Então, fica ligado. Olha, como é que você pode consultar? Eu vou deixar aqui. O PASEP está aqui. Eu vou deixar esse link para vocês consultarem. Ok? Está aqui. Consulte seu PASEP. O seu PIS está aqui. E eu vou deixar aqui. Olha aqui. Olha o que está falando aqui. Olha, a cota de PIS PASEP. Agora, olha aqui, cara. Olha aqui. Olha isso aqui. Agora, FGTS. Para mais informações, baixa o aplicativo. Isso não é balela. E aí, eu baixei. Eu só entrei aqui para mostrar isso aqui para vocês. Olha, vocês podem printar isso aqui. Printa essa tela aí. Olha, com a migração do fundo PIS PASEP para o FGTS, perderei o direito aos valores não sacados? Aí, ele coloca. Já deixa aqui, claro. Para depois dizer que não falaram. E você, que já está tendo acesso a essa informação, divulgue. Por quê? Porque depois a gente não pode dizer que não sabia. Verdade é essa. Olha, fizemos medida provisória. Colocamos nos portais dos bancos, fizemos anúncio e tudo mais. Olha, desculpe, mas os R$24,5 bilhões agora são nossos. Olha aqui. Está aqui. Com a migração, ele fala, você perde? Não. O saldo de cota será transferido. Aí, ele fala, conforme artigo 5º, olha só. Olha ali. E serão transferidos para contas individuais vinculadas de FGTS. Aí, ele coloca, conforme artigo 5º da MP946, os valores serão tidos como abandonados a partir de 1º de junho de 2020. Gente, está tudo aqui. Está tudo aqui. Você só não ganha. Você só não ganha esse dinheiro. Só não pega esse dinheiro se você não quiser. E você também, gente, eu estou insistindo porque é sério. Gente, são R$24 bilhões. Só para você ter uma ideia, a Mega Sena da Virada 2020 foram R$342 milhões. Gente, isso aqui são R$24 bilhões e R$500 milhões. Só os R$500 milhões são mais que os R$342 milhões da Mega Sena da Virada. Eu nem sei. Eu acho que foram 3, 4 ganhadores. Ganhadores, gente, pagaria só esse valor aqui metade de todo o Bolsa Família desse ano. Foram R$44 bilhões. Gente, isso aqui é muito sério. Por favor, compartilhe essa informação com o máximo de pessoas que você puder. Agora, quem ficou aqui nesse finalzinho vai ter essa informação qualificada. Olha, se você é trabalhador e o seu dinheiro é do PIS e está na Caixa Econômica, na conta vinculada do FGTS, você pode, se você é herdeiro, você pode entrar no Juizado Especial Federal e buscar por meio do Alvará Judicial esses valores que estão lá. Você pode fazer isso sem advogado pelo juiz postulante. E aí, eu vou deixar abaixo aqui nesse link, na descrição desse vídeo, a petição. A petição está aí. Eu fiz uma petição para vocês para explicar isso daí. Eu vou te dar tudo. Aqui a intenção é essa. Exercer cidadania. E aí eu faço atenção. Se for PASEP, é Banco do Brasil. Banco do Brasil é Justiça Estadual. Mas se for Caixa Econômica Federal, você vai colocar aqui o nome da sua cidade. Olha o passo a passo que me pediram. a sua qualificação e está aqui, ó, Justiça Postulante, Alvará Judicial em face da Caixa Econômica. Preciso colocar agência, Giovanni? Não. Está pedindo gratuidade sim. Pode pedir sem problema nenhum. E aqui eu falo da competência federal, da Justiça Federal para essa questão de Alvará Judicial contra a Caixa Econômica Federal. Coloca os fundamentos. Nos fundamentos, você vai colocar o CPF do seu pai ou da sua mãe, de quem você é herdeiro. E o número do PIS deles. E você vai colocar a data que eles faleceram em certidão de óbito, ok? E aí vai colocar aqui o valor que tem lá para receber. Giovanni, eu não sei qual o valor que tem lá. Então, você coloca aqui, está aqui, ó, os valores do PIS e do PASEP, do PIS e do FGTS, depositado na Caixa Econômica, em nome de, perdão, em nome do seu pai ou da sua mãe. Ponto. Giovanni, eu não sei quanto é que dá. Por que você colocou mil reais aqui? Por quê? Porque como você é herdeiro e eles não respeitaram esse artigo aqui, esse parágrafo único que eu li com vocês, olha aqui, ó, as solicitações de saque de contas vinculadas serão realizadas pelo trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários. Isso aqui eu falei no vídeo de ontem. Você precisa assistir o vídeo anterior e ficar antenado porque eu te expliquei isso tudo lá, certo? Mil reais é o valor da causa, é simbólico. E aí, você vai colocar mil reais aqui também. Pronto, eu vou tirar isso aqui. Pronto, isso aqui a gente deleta porque está repetindo. Data, assina a just postulante. Giovanni, eu não sei fazer isso. Tem todos os links aqui do just postulante para a revisão do FGTS. É idêntico. Você só vai mudar a petição. Você vai colocar identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de óbito do seu pai e da sua mãe e aí você vai colocar sua identidade, já está o parentesco, ok? E pronto. Mais nada. Ah, se você tiver aí carteira de trabalho e o PIS dele também. Giovanni, é PASEP, Banco do Brasil, Justiça Estadual. Não tem como entrar sem advogado. Só com advogado. Giovanni, mas eu quero fazer com advogado. Sem problema nenhum. O advogado pode te ajudar nisso aqui perfeitamente. Viu? Te dei todas as informações aí qualificadas. Tudo direitinho para você botar esse dinheiro no bolso. E não dá de mão beijada para o governo federal 24 bilhões e 500 milhões de reais. Espero do fundo do coração ter conseguido te trazer informação qualificada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um grande beijo e até nossos próximos vídeos. Tchau.